Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E galera, hoje trazer um vídeo diferente, que eu tinha comentado pra vocês Eu acho que no vídeo que os meninos me encontraram Ou no dia que a Amanda tinha me pegado e colocado algo no meu rosto Se você gostar desse vídeo não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral Que isso daí ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Bom, eu valer pra vocês, eu deixei um comentário fixo lá Num desses dois vídeos, que eu ia mostrar o meu braço, como que tava Porque eu tava com arame e tudo mais no vídeo Seguinte, eu vou explicar algumas coisinhas pra vocês Às vezes a gente posta os vídeos, mas não significa que a gente foi no dia anterior Às vezes a gente posta depois de uma semana E vocês acham que a gente posta tudo um dia depois da gravação E na verdade, às vezes não é isso que acontece Então, fiquem cientes disso, tá? Que não é assim toda hora que acontece Meu braço já tá doendo já, ele tá doendo faz um tempinho Mas, enfim, eu vou mostrar pra vocês como que tá meu braço Ele já tá um pouquinho melhor Tem algumas partes como meu braço é um pouquinho mais escuro do que o comum Do que o meu rosto Então vai ter algumas coisas que eu acho que não vai dar pra mostrar pra vocês Mas, enfim, ele tá bastante machucado Pelo fato de eu ter tirado os arames de mim Antes mesmo de eu começar a gravar Eu tirei, já alguns e tava doendo pra caramba Principalmente na parte de baixo do meu braço Aqui já no pescoço não tem mais Acho que não tem mais nenhum machucado Porque não pegou tanto Eu não sei direito explicar pra vocês Mas não tem Acho que mais nenhum machucado aqui Mas no braço tem bastante ainda Então eu vou colocar na câmera da frente pra vocês, galera E aí eu mostro pra vocês como que tá o meu braço Em relação ao que que aconteceu Com na parte de eu tirar os arames lá Com os meninos Beleza? Então, espera só um pouquinho que eu vou colocar na câmera da frente E eu já volto com vocês Galera Voltei aqui com vocês Então Aqui, ó Foi Não sei se vocês estão conseguindo ver muito bem Por causa do foco do celular Então Aqui É o meu braço Ele cortou Bastante Tava pior Antes Eu lavei o braço Aquele dia, óbvio, né E Tava Ardendo pra caramba Aqui na parte de cima Tem só um pouquinho Não foi tanto Não Deixa eu focar aqui Se vocês perceberem Tem umas Riscas É Foi bem pouco Então Nessa parte aqui Não teve tantas Assim Mas aqui na parte de baixo Foi as que mais Pegou Foi as que Basicamente Eu acordei desesperado Fui querer tirar tudo E acabei Me ferrando Então Desse braço aqui Esquerdo Teve Isso aqui Já no meu outro braço Foi um pouquinho pior É Tem mais Por aqui Então Teve algumas que rasparam Legal Então Machucou Pra caramba Meu braço E Cortou Literalmente Cortou Na parte de cima É Tava sangrando Mas Ó Se vocês perceberem Aqui Um pouquinho Droga A bateria tá acabando Um pouquinho aqui Já tá melhorando Aqui no braço Também Aqui Então Nessa parte aqui de cima Eu achei que Ia tá bem pior Mas Aqui embaixo Foi o que mais Me machucou Então Basicamente É isso galera É Só mostrando pra vocês Que meu braço Realmente ele tá zoado Pra caramba E Aqui também Ficou uma cicatriz Bizarra Mas Enfim Eu não sei o porquê Ficou assim E as outras Tão assim Mas Enfim Eu queria mostrar Pra vocês Certinho Como tá O meu braço O meu pescoço Incrivelmente Que pareça Ele Não ficou Tão zoado Mas É Meu pescoço Não ficou zoado Mas o braço Ficou bastante Os dois Aliás né Então Vocês estão vendo aqui Que O braço Ficou também Bem zoado Então basicamente É isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Comenta Compartilha pra geral Se você for novo no canal Não se esquece de se inscrever também E ativa o sininho Que isso ajuda bastante Porém o YouTube tá bugado Então Baixa o app do canal Deixo de todo mundo Tá tudo aí Na descrição E é isso Muito obrigado Valeu E Falou